Versar o corte, recortar, cortar de novo, tantas vezes, se possível for, se não for, versar o corte, reeditar, qual é o significado, reescrever, sentido da espera, ressignificar, aquele que passou despercebido, que pode ser visto de outro modo, com luz e som, corta, edita, pede patrocínio, faça você mesmo, uma câmera sempre, uma câmera que desatina o verso, alimenta nas brechas do silêncio e do ruído, muitas brechas, muito ruído, ruído e silêncio desatinando, e depois ruído e silêncio, mas assim ó, e câmera, sempre uma câmera, versar de novo, outra vez, remontar ao fundo ou à frente uma narrativa, ou à aparente falta dela, a falta como opção, corta tantas vezes possíveis e se possível inimagináveis, já é outro verso, perverso, perverso, outra perspectiva, a mesma, desnecessariamente a mesma, sendo a outra da outra, a outra, corta. E seguir ao rastro de suas faltas, o discernível do esgoto que desemboca sobre a praia, o odo e fezes, no amálgama em que a alma se mistura, por quanto procura o absurdo espalhado pelos rastros de espelhos, a fuga anunciada às seis horas, a curva cuja história delimita o seu próprio fim, Quando mais ao fundo penetra, mais te extravia em incertezas, delas colhe sua matéria e renasce uma outra, aflita e atávica, do fumo que exala de suas narinas, ou da exaustão do dia perdido, do tempo perdido. Me contorço em vésperas de nunca mais, encolome a dança dos vendavais e de tua presença, apenas pressentida na noite que me oferta tua voz, Ou quando, em grito, doa pelas crinas o silêncio, os medos com os quais nomeio os meus filhos. Esta náusea é sinal de que ainda falta muito tempo até que alguma palavra verdadeira seja dita, e que nasça aquele cujos ouvidos inequívocos não confundam o nó e a nódoa, os que aprendem na garganta, os que saltam para fora como aves metafóricas de mágoa e medo. Cultura Desmatar tudo E então plantar Um conteiro com grama bem verde Cercar E fincar o aviso Proibido pisar Guia de como levar socos A indiferença É a máxima autodefesa Quem se preocupa encontra sempre força oposta para lhe dar uma lição Porque o soco O soco é a rotina do mundo O cartão ponto da humanidade O imposto dos trouxas cobrado dente a dente Aceitar sua possibilidade Encarar sua matéria Isso guarda bem Que fugir ao soco É a diálogo com os juros E saber doer se dói menos na contabilidade dos esforços O dentista sai mais em conta que a esperança Chama A esfinge Seja talvez questão de espelho Mas essa radical separação de si Não será esquecer-se que o caco agudo Que no síndio mundo é artifício Barato Cifra de banana Alimento Um bigo Um cacho Dez pencas Utensílio Um Curativo contra berrugas Três em um Graxa F de X Teto Um Banheiro Dez Coisa rica Um ponto um sete um Espetáculo Aliás memória Há os espelhos nos banheiros Coisa obscena Flagrar O outro sendo Mesmo O espelho talvez Questão de esfíncter Certa vez Um japonês Me pego na rima espontânea Crueza Intentar assim o próximo Um menino Certa vez Perguntou o que faziam as mulheres Juntas no banheiro E qual textura tinham nos dedos meus Peitos De silicone da minha amiga Tessitura desconhecida Os peitos das amigas Semanas entretanto Não se pode suportar O reflexo das outras No odor dos banheiros Faz escuro então Eu caco Sem reflexão possível Na decifração contábil E até o oco é ponta Lâmina sem lua Japão Capital Um espelho d'água Limpa Guarde a porta da tua casa Para que o outro se lembre Ao entrar De permanecer Do teu lado De fora Quebrei todos os espelhos Da minha casa Ibis Pode entrar Ô amiga O lua Está a nós As palavras Às vezes Estão escura Presitó Meus cacos Uma poça sangue Negro tanto Reflete O oco penetrável Vulnera Que recuso de Cifrar Em 42 sintagmas Desculpas O oco no capo Chama Ter um tronco na cabeça Um rombo Um olho Ter um troço na cabeça Um troco Um espaço destroçado Ter um osso na cabeça Um oco Ter uma dúvida ao lado Ter um filme rodando na cabeça Um fim Um fundo Um falso mundo moribundo Ter laços trocados Entre a cabeça e o abraço Ter braços na cabeça Ter nasgos de fundos musgos Nacos de luzco fusco E ter fuscas na cabeça Fornicações Migalhas Ações e maravalhas E estrias Ter mais valias na cabeça Ter tantos e tão tontos E poucos migalhos Ter alhos na cabeça E cruzes de cabeçalhos Ter cacarecos E bugalhos E búzios E espantalhos E espasmos De exasperações Ter modelos De ações na cabeça E títulos E ovários Ter otários na cabeça E altos salários E concursos E minúsculos De músculos entesados Ter tesões na cabeça Testões arremessados Para o outro lado Ter baralhos na cabeça Embaralhados Barulhados Embrulhados E burlados Ter buracos na cabeça Nacos de nadas Tostões e namoradas Ter nados Lodos Nenhum E nuvens Ter nuvens na cabeça Que passam Ter passados Ter passos na cabeça Passadas em calçadas Ter jogos de sapatas Ter trapaças Ter traças na cabeça E braças Ter um ais Ter is E vis a vis A vista da cabeça Ter vastos vestígios De martírios E ter mares na cabeça E bulevares De piratas E baratas E baratas E belvederes De onde se pode ver O que se ouve E se ave Só dentro Da cabeça Maria Ladrón Me dijo que su marido era un cabrón Que pena hay, que dolor Cuando lo vi yo esa noche de revolcón María violenta Un dia metiendo le subiu bien la bragueta Y el pobre adultero Se le desnudo sujetándose el miembro Ay, 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 amor Te has convertido en un adultero Ay, 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 amor Son los caminos tortuosos del amor Ai, 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 Romeo Me he dado cuenta de lo poco que te quiero Ai, 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 amor Son os caminhos torturosos do amor Maria Ladro me dijo que lo arreglo en el juzgado Que tramitaron su amor, su amor adulterado Cariño sin responsabilidad civil, sin papeles Cariño sin pañales, cariño sin sin querer Cariño sin amores perros, amores locos Amor venerio, amor o sexo Amor de varios, amores puestos, amor de efecto Amor o sexo, amor de auto, amor de hotel Amor de baño o de uvc Amor silencio, amor de espanto, amor discreto Amor secreto, amor fortuna, amor amor Amor, amor adulterado Y dice, está adulterado mi amor Díselo, díselo, cariño sin responsabilidad civil, sin papeles Cariño sin pañales, cariño sin sin querer, cariño sin Amores perros, amores perros Amores perros, amores locos, amor venerio, amor o sexo Amor de varios, amores puestos, amor de efecto, amor o sexo Amor de auto, amor de hotel, amor de baño o de uvc Amor silencio, amor de espanto, amor discreto, amor secreto, amor fortuna, amor amor Amor, amor adulterado y dice Está adulterado mi amor, díselo, díselo, tú, tú Amores perros, amores locos, amor venerio, amor o sexo Amores perros, amores locos, amor venerio, amor o sexo Amor, amor, senso, amor, senso, amor Depois do som Você senta e pede um café O café acabou E o dia se equilibra mal A altura dos joelhos De quem pode, na costa oeste De frente para o pacífico sul Reclamar do gelado das águas de Lobitos Ou só contornar Ou até se meter ali dentro E deitar no chão das casas Onde moram vento e areia Nas cidades fantasmas do Peru Você senta e pede um café O café acabou E os talheres raspam o fundo Uma melodia aérea A xícara, uma sobre a outra E mais uma ainda Se fosse seguro Se fosse possível Esticar essa linha sem estourar E andar para lá da fronteira Pensando em uvas mais que doces Uvas mais que roxas Uvas, uvas Enrolando os pés para ter leveza Como fazem os cavalos marinhos Você olha Diz que sente o cheiro do café Veja lá a fumaça E o perfume da madeira úmida Tão estranho para quem vive no deserto Mas é hora de fechar, você diz Põe tudo numa caixa E recolhe as cadeiras de pernas para o ar Uma cítara ou cilindro Move a bailarina num som Oco Onde também gira essa moça Bem aí ao seu lado Pedindo a conta da cerveja e rindo Entra um violino agudo E um personagem complexo Animado para um amigo Que eu não conheço E que traz presentes Areia colorida na garrafa de vidro Punhado sobre punhado E mais um pouco Um deserto colorido Todo mundo conhece esse souvenir Bem-vindo a Natal A desterro Ao sertão Você levanta com vontade De pipoca agora E leva um fiapo de nuvem Entre os dedos do pé O coração perdido no tempo Amarrado Num rabo de foguete Uns esperam pelo fim E eu sigo o mestre Se esperar apodrece Mas não descuido por onde ando Alguns seguem dos anjos E pelo podre esperam anos Estudando o sentido do tempo Na consciência eu não passo um pano Tá limpa como o chão Que cresci vendo a minha avó limpando Reluzindo como os olhos Que faíscam rancores Nessa terra de desamores Igualada a Pompeia Se perdeu pelo verde Mas não o que dá flores amarelas E sim o que constrói favelas A fome e os riscos Sobre as janelas Onde a lava do ódio Petrificou Mas não matou Deixou um rastro Por onde nevou Êxtase imediato Que famílias arruinou E uns ainda acham bonito Fazer a cabeça Em festa de rico Empurrando pratos Entortando risos Ainda me esquivo A diferença é depois do imposto Capidas e baterias estendidas Da trama o desenredo aponta E o medo bobo Ou sim Ou sim Mas é de tédio Abrir-se em flor De entre as pétalas De um relógio O descarrilhar do tempo Sobre o momento Em que a mim Me esboço Em que a mim Me arranco Como aos traços De um desenho E a criança nova A que me concebo Órfão da noite E sua irmã Refém da sombra E seus vitrais Trai a si Enquanto cresço Pelas formas De um segredo Apenas sugerido Dos traços Escondidos De um outro Ou de um mesmo O velho Se oculta No desobrar-se Da criança Desenrola-se Em sono Sobre a cama Vai se armando Rugas ao sorrir Depois de séculos De desvelo Entrevisto Na fenda De um segundo Sopra-se a poeira Sobre a mobília E desconsiderada A memória mostra Que todas essas coisas Nunca tem valia Camada sobre camada A imagem fascinante Convida os olhos A buscar a sombra A imagem verdadeira Das mãos Sobram aquelas duas Desajeitadas Sobre a cintura Fingindo descuido Cuidando cautela Prontas para a ação defensiva Se falhar a língua O pequenínimo dedo Apontando Quem mostra mãos fortes Esconde também o cu Vulnerável Camadas e camadas Abaixo da roupa Abaixo do véu de palavras Camadas e mais camadas Ainda assim O feminino jovem corpo O feminino jovem coisa Convida a violência E diz A despeito De toda palavra Mãos de todos os braços Univos O feminino jovem corpo É território virgem Para toda colonização Talvez seja necessário Exibir Dentada e feroz A vagina aberta Expondo do útero As camadas Em cíclica decomposição Talvez aí Ainda resida A possibilidade De dizer Jovem e belo corpo Que há mãos armadas Prontas para a defesa Que não há Inexplorada virgindade Que não há Terra inculta Disponível Mas que a floresta É imperiosa E realiza Cedo ou tarde Seus próprios desejos As delicadas mãos Tomarão forma Os delicados pelos Tomarão com ferocidade As coxas As pernas As axilas O rosto Os delicados mamilos Se exibirão sem pejo As delicadas línguas Tomarão posse De todas as melhores palavras Em sua melhor pronúncia Em seu mais agudo timbre Em sua mais poderosa magia Em sua mais brutal expressão Haverá sangue Mas esse sangue será vida Haverá choro E ranger de dentes Porque algo novo nascerá E o parto não é inocuo A mão direita Restará tocar os joelhos Em gesto de súplica Ou tocar o chão Em gesto de purificar-se Ao mínimo dedo Despido, enfim Do cuidado Desalinho Será permitido Tocar o clitóris Em gesto de prazer Hoje tive alguns pendores Com aquela Ana Cristina Ana Cristina Era persona Eu persona Ela cansada de ser homem Tirou luvas de pelica Delicadas E foi chorar no banheiro E isso eu faria Se não fosse porca Enlageada Uma porca Matou o homem Ela dava a luz Quando acudiu o agricultor No culto da criação Ele era demais Ela devorou muito Da sua carne Sobre o porquinho Ninguém falou Talvez por isso Eu seja pouca Devorando cartas Maus poemas E cassetes Bossa nova Quando me amansarem Serei Pessoa Nenhuma Mulher Segundo Minutário É o que tu queres É o mesmo Igual Minutário 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 Vem que meu pai me avisou Homem não sabe Mulher Falou o que falou Seu pai Meu avô Mulher é o que Deus quiser Às vezes quer uma flor Às vezes só Cafunha Precisa de muito amor Haja amor Pra sempre carinho Quero Segundo meu pai Mulher costuma muito Chorar Suspira pelo que quer A mulher Mania tem de sangrar Entrega-se na colher A quem não vai se entregar Meu pai falou que mulher A mulher deve ter paz Com uma Dia Rocket uma Mãe Mãe E você quer que o seu pai E você quer que o seu pai Ele vai se entregar E você quer que o seu pai Ela tem de sangra Ela tem de sangra Bem que o meu pai me avisou Homem não sabe Mulher Falou o que falou Seu pai Meu avô Mulher é o que Deus quiser Às vezes quero uma flor Às vezes só Cafuné Precisa de muito amor Haja amor Pra sempre carinho Só que o meu pai Mulher Costuma muito Chorar Suspira pelo que quer Uma mulher Vamos fazer um monte Todos Entrega-se Uma mulher A quem não vai Se entregar Meu pai falou que mulher A mulher A mulher Deve ter paz Confirma Amém. 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 Mercedes Sousa? Não. Mercedes... Benz. Assisto relutante ao desmonte de minha única certeza. Ou será a sexta-feira de qualquer semana em que me entretive a fossa e não a louça em minha pia? Será talvez a sombra de uma arpia que azucrina minha mente, rasga minha retina, desfia minha carne e a serve como passas jogadas num sorvete. Na sala em que descanso a minha sorte, entrevejo em meu deliro palas a tena empunhando com a justa destra a antena da TV. Pra que a novela revele a quem se trai e a quem se vai trair. A mais grega tragédia invade-me assim como a réstia sob a porta. A criança que dorme à luz da sala e não suspeita que também encena em seu sonho este velho e repetido drama. Mas não é a ela que perversa a fortuna vem cutucar a lança, o garfo e por sua careta de descaso a quem há tanto tempo ainda já anda a míngua. Não adiantaria sequer tudo num toque se tornar ouro, como faria o outro, o rei, já sabido daquilo que o Sileno lhe dizia. Melhor do que morrer é nunca ter visto a vida. Sou trinta passos para trás e duas curvas antes da próxima queda. Vez em quando a vida dói sem ponto final. Vez em quando essa dor vem num rompante entre desatinos da rotina e conclusões precipitadas. Deixa o sentir entrar como se não soubesse as consequências. Eu viro as costas para o vazio mesmo sabendo que é tudo o que vai restar. Perdiria perdão se a voz não soasse melancólica. Pediria alento se parecesse correto. Lembro aquela da Elis dizendo sobre ser só. Mas já sou. Sou só quando as luzes se apagam. Sou só quando penso em rascunhos às duas e meias da manhã. Um tanto de palavras me são bonitas. Os dedos desenham histórias, então eu mergulho. Creio e até sorrio vez em outra. Porque sentir tem desses momentos em que você se encontra ciente e amena. Gosto quando as palavras se encaixam entre os meus anseios, ainda que haja peso. É bem verdade que em algum momento o mundo irromperá no meu peito. Então eu viro pó. Existem horas que o ar falta nos pulmões sem motivos aparentes. Momentos inoportunos. Apenas direi que lateja como se não houvesse para onde ir. Desde em quando penso que fui feita para doer. Mas aceitar seria demasiadamente triste. Eu sou a dor que ecoa nos espaços da costela enquanto lá fora faz 9 graus. Sou erro que desce dos cílios e se perde na ponta dos dedos. Entre mim e amanhã uma porta que me impede ver quem está comigo. Será gênio amigo ou inimigo em minha casa nesta mesma hora. Daqui um dia tal hóspede me exorta ou perverte e vê-lo não consigo. O amanhã esta porta sem postigo só abre quando sai quem sou agora. Aquele que serei então, quem sabe, já não estou mais quando a porta abre. Vá de retron, retrocesso. Você pensa que tudo pode, mas esqueceu as janelas abertas. Qualquer um pula para dentro do seu centro. E depois puxe a cortina. Veja daqui mesmo onde picharam o seu nome no espelho do olho da rua. Vá de retron, retrocesso. Que eu aqui sei do meu bote. Comprar mais um pouco de paz, seja com gin ou com ginástica, planejar parricídios e prestar seu trabalho de parto, isso ninguém quer. Não é apenas porque sou mulher. É porque os muros são falsos e os passados passam mais rápido do que se imagina. Depois voltam. Com cheiro de estar por cima. Mas não. Nem acima, nem abaixo. É de retron. Vá de retron. Não compro amor fabricado na China. Nem embarco em barcos furados. Também não importa. Esses portos se desfazem com o primeiro vendaval. E há porcos e vendilhões de templos em todos os espaços parados. Por isso, avante. E feche a porta adiante. Que ninguém tem mais tempo, não. Você chegou atrasado o retrocesso. Já até picharam e mijaram em você por todos os lados. E está na hora do meu almoço, agora. Capitão, caverna. Depois, a primeira cena com seu corpo acontece no Poço. O lugar mais fundo e difícil. Lá, escurecido por um fogo frágil, você se apresenta em ensaio. Arcaico. Ferino. Ferido de morte. Com efeito, a cena é breve, como o ar que lhe resta. Mas um olhar atento, que não o seu, atesta uma vibração baixa. Na forma de mancha ou risco. De sombra ou ânsia. Salamandra em sonho. Dança. Crise de infância. Lado a lado, a lança e o leito. O resto, ao longo do tempo, é retorno. Delírio. Deserto. Cabelo, colagem, capa, barba, batuque e chuva. Logo, esta imagem demorada, de mais dois corações colados no oco do seu próprio peito. Nua, a superfície do Poço. Eis a sua origem, abismada. Sem meu corpo, o que resta de mim? Sentada no chão, na pedra quente. Sentada no corpo. Corpo vivo. Vivo. Vi. Imagens de Alepo. Ruínas sobre ruínas. Ruínas sobre ruínas. Jazem jazigos mortos. Mortos e mais mortos. Corpos. Nossa angústia posta a nu. Uma palavra, se não é absorvida, sem resto num sentido, resta. Essencialmente estendida entre as outras palavras. Tendendo a tocar-lhes. Sem, no entanto, se juntar a elas. E isto é a linguagem enquanto corpo. Resta. Entre. Corpo. Escrever é o pensamento endereçado, enviado ao corpo. Aquilo que o aparta. Aquilo que o estranha. Se pela máquina, não sinto, afeto, abjeção, paixão. É porque não é o outro. Do meu corpo. Outro corpo. Em mim. Sem meu corpo, o que resta de mim? Fiquei longo tempo pensando no órgão-coração. Pensei num corpo sem órgãos. Como é carregar o coração de um outro? Bombeando sangue. Alimentando a carne. Sopro. Pneuma. E o mormaço persiste na pedra. Porque mormaço é uma palavra linda e morna. Muitos sons persistem sob o mormaço. Sobre a pedra. Meu corpo. Alepo. Ruínas e feridas. Mortos. Corpos e pedras. Destroçados anistóricos. Corpos de Alepo. E logo ali na esquina da minha servidão. A servidão voluntária também. Mas não. Refiro-me aos corpos de cachorros. Filhotes ou não. Deixados na esquina da minha servidão. Meu homem me disse pela manhã. Que a terra é de chorar se vista de um satélite. Lançarão um com sete quilos. Apenas com um balão. E células. Corpos celestes. Corpos porcos. Na terra. No corpo dela. Síria nenhuma. Igual à Síria. Que guardas na tua mente régea. Ainda não sei o que resta sem corpo. 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 Benita... Corpo. Lançarão. Corpo. Tem que definir o pessoal lá. Economia. A toste o dolo, lágrimas negras, sai, cai, dói. Lágrimas negras, sai, cai, dói. Entre provias pelas, você usa uma delas como um brinco pendurado na orelha. Astronauta tem saudade, com a boca toda vermelha. Lágrimas negras, sai, cai, dói. Só como pedras de um moinho que morre, rói, dói. E você, baby, vai, vem, vai. E você, baby, vem, vai, vem. Beleza são coisas acertas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras, sai, cai, dói. Lágrimas negras, sai, cai, dói. Lágrimas negras, sai, vai. E você, baby. Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Belezas são rosas, acesas por três Vistetas são besteiras Belezas são rosa, acesas por dois Vá para o Tibete, monte um camelo, leia a bíblia, pinte seus sapatos de azul, deixe a barba crescer, assine The Self-Evening Post, mastigue apenas com o lado esquerdo da boca, case-se com uma perneta e se barbeie com uma navalha e entalhe seu nome no braço dela, escove os dentes com gasolina, durma o dia inteiro e suba em árvores à noite, seja um monge e beba chumbo grosso e cerveja, mantenha sua cabeça dentro d'água e toque violino, faça uma dança do ventre diante de velas cor-de-rosa, mate seu cachorro, concorra à prefeitura, vive em um barril, rompa sua cabeça com uma machadinha, plante tulipas sob a chuva, mas não escreva poesia. Durante uma primavera, Ágata trouxe do campo uma flor rubra, chamada plumeirinho ou plumerito, relembra aquela flor como o princípio de sua perdição. Tratou de explicar a Ágata o que sentia ao passar o plumerito por certas partes de seu corpo, por exemplo, com a rama por detrás do joelho, mas não era possível explicar uma sensação a alguém que não pode senti-la. Com pureza extrema, se tornava viciosa. Sua solidão crescia, os pecados iam se acumulando, tratando de se parecerem à lista que figurava no exame de consciência de seu catecismo. Mas seus pecados eram tão diferentes, diferentes como são diferentes as pessoas. Sua mãe pura e alegre, seu pai sombrio e severo, sua prima pervertida e audaz, Sua babá sensata e devota, como poderia encontrar nessa lista de pecados arbitrários o dela, individual e sutil, tão contrário às modalidades de seus próximos? Um manifesto nem isso. Hoje é o aniversário da execução de Garcia Lorca e se alguma coisa mudou desde então, foi para pior. Eu estou na central do Brasil, esperando que alguém me ligue com uma notícia boa. Não tenho vontade de voltar para casa, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de quase nada. E espero me apaixonar nos próximos minutos. Há qualquer coisa de perverso em tudo isso. Penso em Antônio Conselheiro e em seu cadáver profanado. A santidade do mundo é sempre mais perigosa que qualquer diabo. Uma vez o Eremita me sorriu em uma carta de tarô e desde então tenho colecionado abandonos. Ocorre-me que talvez estejamos vivendo o apocalipse. Ocorre-me que talvez sejamos todos o anticristo. Tenho profetizado o fim dos tempos com uma vontade aguda de que o mundo dê merda e quando isso acontece é quando estou mais feliz. Eu me digo, basta desse teatro. Vamos ver até onde eles estão dispostos a levar isso aqui. E eles estão dispostos a levar a coisa bem longe. Deixe que não tenham o que fazer acontecer com as próprias mãos. Quando eu era pequeno, a minha avó matou um porco com as próprias mãos. A mesma avó que me limpava o rabo e que agora não existe mais. Admiro o silêncio forçado dos santos. O perigo mortal de um pulmão que respira. E agora essas crises de riso que me acometem como chorar. Mas eu não sou mais forte que isso. Eu lhes digo, eu estou estudando a tristeza. Eu sempre fui bom de estudar. Eu sempre fui bom em ser triste. Há dias em que sinto certo nojo de ser homem. Gostaria que todos menstruassem pra variar. Às vezes recordo as pessoas que amei e me pergunto se elas estão mais felizes que isso. Preciso logo colocar uma filha no mundo. Eu não tenho vergonha de dizer que estou triste. Não dessa tristeza ignominiosa dos que ao invés de se matarem escrevem poemas. Estou triste porque vocês são feios, burros e não morrem nunca. Minha alma senta-se no cordão da calçada e chora. Olhando as poças barrentas que a chuva deixou. Mas vou levando, ajunto-me a vocês. Acho vocês uns amores. E trocamos brindes, acreditamos em tudo que lemos nos jornais. Somos democratas e escravocratas. Nossas, nossas almas, sei lá. Mas, como são bonitos os filmes coloridos, ainda mais com assuntos bíblicos. Desce o crepúsculo e quando a primeira estrelinha ia refletir-se nas poças d'água, acenderam-se de súbito os postes de iluminação. Grande desastre aéreo de ontem. Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice. E o violinista, em que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com a sua cabeleira negra e seu extradivários. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão. Corpos irreconhecíveis identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima, no seu último salto de banhista, mais rápida, porque vem sem vida. Vejo três meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada, o ramalhete de rosas, que ela pensou ser o paraquedas. E a primadona com a longa cauda de lantejoulas, riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para uma capela do oeste, vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão tranquila e cega. Ó amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem com uma estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove sangue sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Saudade é amar um passado que nos machuca no presente. É uma felicidade retardada. É deitar na rede e ficar lembrando das ardentes reconciliações depois de brigas homéricas por motivos desimportantes. Sente-se falta de detalhes, como uma toalha no chão, dias chuvosos da cor dos olhos. A saudade só não mata porque tem o prazer da tortura. Saudade é o amor que não foi embora ainda. Embora o amado já o tenha feito. Ter saudade é imaginar onde deve estar agora. Se ainda gosta de vinho bordô, se chorou com a derrota do Grêmio no campeonato nacional. Se tem tratado aquela amidalite. E quando a saudade não cabe mais no peito, se materializa e transborda pelos olhos. Sentir saudade é ter a ausência sempre do seu lado. É mudar radicalmente a rotina, comer mais salada e menos sorvete. Frequentar lugares esquisitos, ter dias mais compridos, ter tempo para os amigos, para o vizinho e para a iguana do vizinho. A saudade é inconfortável, expectativa de um reencontro. Às vezes, a saudade é tão grande que nem é mais um sentimento. A gente é saudade. É viver para encontrar o olhar da pessoa em cada improvável esquina. Confundir cabelos, bocas e perfumes. Sorrir com os lábios, tendo o coração sufocado. Porque mesmo a saudade sendo feita para doer, às vezes percebemos que ela é o meio mais eficaz de enxergar o quanto amamos alguém. No passado ou no presente. Porque a saudade é o muro de Berlim desmoronado no chão. Capaz de agregar opostos como a tristeza e a felicidade em uma coisa híbrida. Se você tem saudade, é sinal que teve na vida momentos de alegria com ela ou ele. No final das contas, a saudade que agora lhe maltrata, nada mais é que uma dívida sendo paga em longas 36 prestações pelo amor usufruído. Agora aguenta. Não, não esqueça. Não, não esqueça. Não, esqueça. Sei que dentro da bola um pedaço de mim Um grande amor não se acaba sem Feito espumas ao feio Não é coisa de momento Raiva passageira Maria que dá e passa Feito brincadeira O amor tem chamar Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui É tipo de perdão Cabeça doida, coração, meu amor Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir Do que fazer Eu não encontro uma palavra Para de te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa que serve, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar Que uma coisa me disser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar A hora em que você chegar No meu mormaço de cigarros de alepo Limpo minha lapela a contrapelo Que fumaça é essa? De onde ela vem? A fumaça chega de repente Quando faz Há um beco Há sempre um beco Mas e o fogo? Quem lançou o fogo? Minhas cadeiras de rodas ainda caminham sozinha Sem minhas pernas Pernas, pernas Pernas, pernas Não há pernas Pernas, axilas, rostos Delicados pelos Tonarão com ferocidade É muita Pombia pra pouca poesia Não sei por onde vamos Onde todos entram Há um silêncio de novo Palavras perversas Quando todos gritam Não sei se poesia pode chegar Como é carregar o coração de um outro? Como é carregar o coração de um outro? Perverso Perverso Pelo verso Do verso Pensar o verso Pesado O coração O coração izen Veja o O coração daquele que fala Daquele que. Pumba Coração O coração Pum 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 Pada Puma Por que há o silêncio? Há o silêncio de novo. Renetram-me palavras mais que todas no pulso. Som sobre muros de silêncio e olho. Som sobre o mundo dentro. Renetram-me palavras mais que todas no pulso. Som sobre muros de silêncio e olho. Som sobre o mundo dentro. Carne moída dentro de Deus. Palavra moída. Mais legumes. Lavras penetram-me palavras. Palavras penetram-me palavras. Palavras penetram-me palavras. Palavras, adoração de um minuto. Palavras, verbos, verbos e verbos. Quanto tempo tem um minuto? Quanto tempo tem um minuto? Um sorriso bem. Quem cantava? Quinta maldita. Quatro. Panaroto. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Já foi? Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Quinta maldita, quinta maldita, quinta maldita, quinta maldita. Quinta maldita, quinta maldita, quinta maldita. Quinta maldita.